Bom dia, hein? Bom dia! Mortadela do nosso amigo aqui, ó! Jãozinho! Vem pro pão, mortadelinha! Olha só que belezinha, ó! Mostra praqueles conterrâneos lá do outro lado, lá que não sabe pescar, hein? Ó, mortadelinha! Opa! Opa! Tá braba, tá braba, hein? Fala comigo, tilapinha! Pior que escapou! Entrou no saco e escapou, não escapou? Escapou! Olha! Foi só entrar no saco! Aí, ó! O pão, mortadela! Aí sim, hein, Jãozinho! Não, escapou não, que pegou no bobo! Pegou no bobo? Aí sim, ó! Olha, mostra a pretinha! Tem que acabar essa noite! Eita! Aí, ó! Só pega quem pesca! Nossa, aquela gravou que não tinha como soltar, ó! É pretinha, africana! Não tinha como soltar, não, hein? Não! A boca não deixa! Ela tava com a boca não! Eu relo, hein? É! Tá! Aí, ó, Jãozinho! Já vai pra página de novo, hein, ó! Pras páginas policiais, hein, ó! Aí, ó! Aí sim, hein, Jãozinho, ó! Parabéns, hein, ó! Ó! Ó, que beleza! Ó, que beleza, hein! É poupão, mortadela! Ih! Ih! Aí, ó! Vamos, vamos, ó lá! Filmar lá os conterrâneos do seu lá, ó! Tem o Celsão aqui do lado, aqui? Tá aqui, ó! E aí, ó! Pegou muito mandinho hoje? Um só! É! Olha lá! Tem o... Orelha seca do lado lá e o bau ali pescando também, ó! Aí, ó! Como que tá o nosso escritório hoje? Moçador, ó! Só pra avisar vocês, hein, ó! Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, que toda vez que tiver um vídeo aí de uma pescaria de tilápia aqui, que a gente conseguir pegar uns peixinhos, você será automaticamente notificado, hein! E não esquece também de meter aquele joinha no... aquele likeão lá na página, tá bom? Aí fortalece a nossa página, tá beleza? Vem pro pão, mortadela! Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.